Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 pelos inscritos do Auto Super. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, desce o dedo no like, porque a gente vai trazer... Arrotei, desculpa. Porque a gente vai trazer muita novidade aqui pra vocês. É o seguinte, como é que funciona? Vocês vão lá, aqui nos comentários, vocês vão escrever os temas que vocês acham mais legais. O tema que for mais votado, depois ele vai pra uma enquete aqui na comunidade do YouTube, onde vocês vão poder falar quais carros daquele tema, a gente vai poder falar aqui no Lista 10, tá? Bom, o tema de hoje são os 10 swaps para serem feitos em carro. Então, Lista 10 dos swaps para se fazer em carro. Então, vamos lá o que a galera escolheu. Lucas Cabral e Silva. Lucas Silva e Silva, lembra daquele menininho lá do Castelo Ratingbum, né? Bom, Lucas Cabral e Silva escolheu Uno Mili com motor 1.4 T-Jet. Ô, louco, muito legal, cara. Gostaria de ver um carro antigo com motor moderno e novo. Gostaria muito de ver um carro desse funcionando. Não é um swap comum, até porque como é um motor muito novo ainda, os 1.4 T-Jet, você não encontra eles a rodo aí em mercado, vamos dizer, a preço barato. Eles ainda acabam custando muito caro. Se você for comprar um conjunto completo aí de motor e câmbio, tá? Com motor completo, com turbina, coletores, acaba saindo bem caro um swap desse, tá? Em segundo lugar, Gabriel Ferreira, ele escreveu aqui, ó, Fusca com motor Boxer EJ205. Como não sou um conhecedor de Subaru, não posso falar, tá? Não sei se é capaz de opinar. Bom, um Fusca, a gente sabe que, meu, é um carro que tem um grande potencial e quando você coloca o motor Boxer EJ205, se eu não me engano, é do WRX de 99 a 2005, 2006, alguma coisa assim, tá? É um motor bem legal, esse carro, meu, ele, eu acho que se você montar um motor desse aqui no carro e for para uma arrancada, meu, vai ser difícil você ser batido nessa arrancada. Eu até pensei em pegar o carro do Lucas, que tem aqui no canal, para quem não conhece, clica aqui, tem o Subaru que o Lucas comprou, que eu tiraria o motor do Subaru e colocaria num Fusca e depois pensaria o que fazer com o Subaru. Mas o Lucas falou que eu sou maluco, então não posso fazer esse tipo de coisa aqui no canal. Mas, com certeza, nós teremos esse swap aqui assim que a Autosuper terminar alguns projetos e poder começar alguns novos, beleza? Bom, em terceiro lugar aqui, o Vitor Proença, ele falou... Putz, Vitor, não acredito, cara. Chevette. Vou ter que falar, né? Tenho que respeitar os inscritos aqui. Chevette com motor C20XE. Pois é. Cara, o motor C20XE é uma lenda, tá? Esse motor é um motor que ele vinha... Calibra, Vectra, GSI... É um motor, assim, que ele tem muito, 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 muito... Um viés bom para preparação, tá? Então, você vai colocar ali nem muita pressão, já vem potência. É um motor que respira super bem. O problema é que você vai colocar ali num Chevette, né? Então, esse é o grande problema, né? Meio triste isso, colocar um motor lindo, maravilhoso desse dentro de um Chevette. Talvez dentro de um Celta, sei lá, né? Ficaria melhor num Corsa. Tem um amigo nosso que pegou e colocou num Astra. Inclusive, ele leva troféu em todo o track day que ele vai fazer. Você me deixou meio chateado aqui com esse carro, mas tudo bem. Bom, galera, em quarto lugar, o Alex Alves. Alex Alves me lembra aquele nome de jogador de futebol. Ele escreveu aqui uma variante com motor V8 da Audi A6. Exatamente, tinha um motor 4.2 V8, né? Naquelas A6 mais antigas. Provavelmente, Variant, quando ele fala, não é aquela porcaria da Variant em 1970, com motor dentro do carro. Ele tá falando da Variant, uma Passat Variant. Cara, é um projeto bem legal, bem ambicioso. O duro é achar um motor desse bom e conseguir fazer uma manutenção a preço acessível no Brasil. Ele é muito caro as peças pra fazer a manutenção desse carro aqui. E só o de correia dentada aqui, polia e bomba d'água, você já vai gastar uma bela grana, tá? Mas é um swap insano, muito louco. Faria, com certeza. Em quinto lugar, Diogo Bortoluzzi Soquete. Fala, galera, beleza? Beleza. Jolf com swap para motor VR6. Bom, a gente tem aqui no canal um Jolf, né? Que saiu vídeo até recentemente, depois dá uma olhada aqui. Por que é um Jolf? Ele fala aqui Jolf. Na verdade, é um Golf com frente de Jetta, tá? Então, a gente tem um Golf, né? 95. E a frente desse carro é de um Jetta 95, que foi importado da Europa na época, a frente dele, tá? Porque esse carro é muito raro no Brasil. Eu sei de um carro desse rodando no Brasil só, tá? Colocar um motor VR6 nele seria muito legal. Eu até dei uma levantada em alguns custos aí. O problema é que acaba fugindo um pouquinho do nosso orçamento, porque tem algumas adaptações que tem que fazer. Tem que trocar muita coisa lá para ficar um projeto fino, bem feito, né? Colocar é uma coisa. Fazer um negócio bem feito é outra. Mas, cara, total apoio a fazer um projeto desse tipo aqui no canal. Em sexto lugar, Felipe Pamis Teixeira. Ele escreveu aqui. Nossa. Veloster. Esse daqui é lasanheiro. Veloster com motor V6 do Azira. Motivo. Fazer o primeiro Veloster que anda no mundo e pegar uns desavisados. Cara, tá aí um projeto muito louco, insano. Porque, cara, o Veloster, ele é um carro marginalizado, né? Já conta pelo fato que a montadora trouxe ele declarando uma potência. A galera foi e colocou no dinamômetro e era outra. Muita gente acabou processando a montadora, pediu indenização, queria devolver o carro e tudo mais, por ter sido enganado, né? E o outro ponto é que, realmente, o carro é manco. Ele tem um design muito bacana. Se você for ver, realmente, o Veloster, na época, tinha um design completamente diferente. O fato dele ter três portas e assim por diante. Era muito legal. O problema é que esse carro, ele era manco pra caramba. Acho que milha eletrônica dava pau nele. Era ridículo. Bom, em sétimo lugar, o Fabrício Cassassa. Deixa eu só o sobrenome. Cassassa. Ele escreveu aqui, Uno, mais motor 1.6, 16 válvulas, Fiasa. Motor do Palio, primeira e segunda geração. Imagina um carrinho com um demoninho embaixo do capô. Sem contar, na fácil adaptação, forte abraço. Abraço. Cara, esse motor, esse motor Fiasa, realmente, ele era um motor muito bom, confiável. A AFP, eu sei que vende pistões forjados pra ele. Dá pra tirar muita potência desse carro. Eu já ouvi dizer até de gente que virou esse carro pra 1.9. Mas, eu ainda fico com aquele primeiro swap lá que o brother falou do Uno com motor 1.4 T-Jet. Eu gostaria mais de ver aquilo pelo fato de ser um motor bem mais moderno. Talvez uma adaptação mais difícil e mais incomum de ver. Mas, nada impede de ter um Uno com esse tipo de swap aqui, que já deve ter até aqui no mercado, tá? Bom, o 84 Ian, ele escreveu aqui, em oitavo lugar, Renault Twingo V8. Cara, galera, é muito louco. Eu já procurei demais Twingo aqui pra comprar pra Autosuper. Mas, o problema é que Twingo no Brasil, ou é muito ruim destruído na faixa de 4 mil reais, ou o cara tá pedindo, já na faixa de 10, um carro mais bem cuidado. Pegar um carro na faixa de 10, pra ter que ainda gastar um caminhão de dinheiro nele, é difícil, tá? Mas, na Europa, existe um Twingo V8, tá? E é muito louco. Eu já falei várias vezes que eu queria ter um Twingo V8. Eu já vi esse projeto na Europa, eu fiquei apaixonado. E imagina, um carrinho daquele tamanho, com motor V8, quanto que anda? Bom, em nono lugar, o Gustavo Costa escreveu aqui, ó. Tiraria os seis cilindros do Opala e colocaria um V8 302 do Maverick. Ia ficar show de bola. Cara, realmente, um motor V8 no Opala, aí realmente, acho que a gente poderia falar que o Opala é um Muscle Car brasileiro, né? Seria um projeto bem legal. Eu sei de alguns aqui, já no Brasil, que tem esse swap pra V8. Porém, esses carros, eles ficam, a maior parte do tempo, guardados e escondidos. Eu não conheço, hoje, particularmente, eu não conheço, ninguém que tá com esse carro rodando aí, quase como um daily, vai. Ou, pelo menos, tira todo final de semana da garagem pra dar uma volta. Se vocês souberem de alguém, por favor, escreve aqui nos comentários. Alguém que tem um Opala muito louco, que a gente tá querendo dar uma volta num Opala forte. Já é um desejo aqui, há muito tempo, meu e do Lucas. Que não sei, se você achar, se você tiver o contato de alguém que realmente tem um V8, vai ser muito legal. Se não, pelo menos, alguém que tem um carro, meu, sei lá, turbão, mega aspirado, mas muito forte e bonito pra gente gravar aqui no canal, tá? Bom, galera, em décimo lugar, o Matheus Machado. Um abraço pra ele. Ele escreveu aqui, Corsa Wind com motor de Fórmula 3. Bom, pra quem não sabe, Fórmula 3 é um motor Ford. Eu acho que ele já mudou ao longo do tempo, mas tinha 2.0, 2.3, 250, 260 cavalos, alguma coisa nisso, tá? Cara, é um motor bem valente. Seria muito legal ver um carro desse nível. Se eu não me engano, o Leonardo Pérez já teve um projeto dele lá no Flatout com esse carro aqui. É um Corsa com motor de Fórmula 3. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que é exatamente isso que ele tem lá, tá? Um abraço, inclusive, pro Leonardo Pérez, que ele é da Track Day School lá. Cara, é muito louco, é insano, né? Porque é um carro que, meu, vai virar muito tempo num Track Day, tá? Um swap desse aqui. Eu não sei se é um carro pra andar daily na rua. Ia pegar bastante desavisado, isso é fato. Mas eu acho que no Autódromo esse carro aqui seria, meu, cara de carro muito mais novo, muito mais caro, muito mais potência. Às vezes ir tomando uma benga porque esse carro é leve, tá? Um Corsa Wind depenado lá, ele vai pesar nada. Bom, galera, esse daqui foi o Lista 10. Esperamos que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhe esse vídeo no seu Facebook, na Timeline, no Instagram, onde você puder. Ajuda bastante a Autosuper, beleza? E até o próximo Anelista 10 pelos inscritos. Valeu, um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto